Salve, salve galera! Então pessoal, tamo aqui ó Na caminhada na represa Tô de pé de pato Aí ó Sem colete, ó Tô vindo na frente dos caras lá Tá ligado, né? Aí é exímalo, hein? Só de pé de pato Aí ó Tá bom, pai Aí tá Aí ó Aí chegou mais um louco O que é isso aqui? Esse é maior? É, esse daí é 41 Tá Tá um pouquinho mais largo, né? Nossa, que truque, sonho, sonho Eu tinha um pé de pato, mano Eu deixei ele no carro Que ele acumbou Dólar Dólar lá do outro lado, mano É uma caminhadinha, velho Esse percurso aqui, né? Será que é tudo isso? Eu fui lá com o drone, cara Acho que é um quilômetro Não é tudo isso não, mano É um quilômetro Mas um quilômetro é longe, cara Acho que é um peito Porque o drone ele não perde a fruta nem nada Entendeu? Aqui é várias coisas Depois nós vamos ver O problema é que aqui tem muita montanha Quando você começa a descer Ele perde a comunicação com o drone Tá ligado? Tem um lugar mais alto que tem, entendeu? Tem um lugar mais alto que tem É, tem que ir lá em cima Lá da montanha Mas mesmo assim Porque tem as montanhas Quando você desce Que as árvias aí corta o sinal O drone é bom Pra você soltar ele no reto Agora se você Que nem aqui, ó Tem vários, né? Descendo aqui pra repressa Se você descer ele aqui no meio Ele perde o sinal, cara Já perdeu Como eu quase perdi o drone Não, mas ali tava suave Agora eu tô esperto, mano Quando eu tô descendo Eu olho e isso não tem nada Tá ligado? Porque se ele perder a comunicação Ele vai subir E vir sentido ao controle É, sim Agora você vai ver Agora é sofrimento Vai pra voltar Aqui os caras não saltam do caiaque, mano Aí fica pesado, ó Fica arrastando, ó Olha lá Soltar o caiaque Soltar o caiaque Cadê? Pega aí pra nós Tem várias Aqui também tem, aqui, ó Aqui também tem Ixi, cuzão Olha Mano, aqui tem umas grandonas, chapa Vamos lá pegar Tá cheio, ó Olha que tamanho daquela monstra ali, velho Ah, fica moscando aí, cuzão Olha Hum, mano Ei, ó Essa não tem, não Já tô comendo Com esse tubo Não, não, não Olha Tô comendo Olha Ai, cuzão, ó Olha aí, tá, cuzão, velho Tá vendo? Hum Olha o bagulho se mexendo aqui, ó Tá lindo Olha o bagulho se mexendo aqui Mano, tá deliciosa essa goiaba, velho Caralho Cheguei uma aqui, monstro Mano, eu comi com bicho e tudo, mano Nem viu bicho, porra Hum, vou falar que é gostosa Vou falar que é gostosa, ladinha, velho Não, 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 não Já comei, ó Já comei, ó Hum, não, 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 não Não, não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, hein Tá bom, tá goiaba, hein Tá bom, tá bom Tchau, tchau, tchau Aí, caramba, o que é isso papai, você é louco? É, tem que ir olhando o que tem por aí ó, vai mano, rema papai! E aí, caramba, o que é isso? 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 E aí, caramba! E aí, caramba, o que é isso? E aí, caramba! E aí, caramba! E aí, caramba, o que é isso? E aí, caramba, o que é isso? E aí, caramba, o que é isso?